Uuuu... Aaaaah! Mas não vai dar uma resposta! Não vai dar uma resposta! Eu não perdi a... ...a gente foi achadil que tem que ir usar primeiro. Tem que ter que estragar. Como a gente tava no post, tinham pressões. Opa! Opa! Ô, o cara está prontinho, Bia! Estão aí por um samba, desmaiçado. Hã, pã! Opa! E aí eu vou te pegar, Manela! Ai, cadê meu filho? Ai, ai, ai... Ai, deixa eu olhar difícil o filho... Manuela, tô aqui! Manuela! Manuela, eu vou te pegar! Eu vou te pegar! Eu vou pegar, Manuela! Eu vou pegar, Manuela! Manuela, eu vou te pegar! 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 Oi, minha liga. Oi, minha liga. Eu vou te pegar, mamãe, eu vou te pegar, mamãe, fora, eu tô isso. A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A, ajuda, bebê, ahد, ajuda, bebê, ah, ha, ha, ha! Tchau, Manuela, tchau. Vou pegar. Ah, eu vou pegar a manuela. Toma um pouco d'água, um molhinho d'água. Ah, eu vou pegar a manuela.